Com mais venda e com muito dinheiro. Anuncie aqui seus serviços e produtos. Entre em contato a partir das nossas páginas. Faz Chega Longe a sua marca. Olá, amada vidas. Aqui é a Sucena, a acompanhar a série a partir de Tete. Queria parabenizar-vos pelo ótimo trabalho que vocês têm feito. Por alegrar-nos sempre, sempre, sempre com os seus ótimos vídeos. E a série então veio para completar. Parabéns às meninas e aos meninos também. O Johnny, o Aruaru e o Boss e todos. Parabéns também em particular para o Binho. Muito trabalho, muito sucesso. Olá pessoal, estou aqui em Luanda. Quero mandar abraços para o canal Manguês TV e as Matapitas. Estão acompanhando o trabalho no Facebook e no Youtube do canal Manguês TV. E mandar abraços, muita força, muita força, as Matapitas. O canal Manguês TV, parabéns. São vocês terem um trabalho espetacular. E desejar força e muita força. Olá. Pessoal, aqui fala Laurentino. Eu adoro o vosso programa, As Matapitas. Assisto diretamente do Manguês na TV no Youtube. Dizer que, epá, o drama que as Matapitas fazem nos trailers são dramas mesmo engraçados. Dramas bons de se assistir. E eu assisto a assistir a partir da província de Tete, mas no distrito de Macanga. E estamos juntos, mais força para vocês. Nós estamos aqui para vos apoiar. E continuem fazendo esse trabalho incrível que vocês estão a fazer. Pois talento como esse não existe igual. Principalmente com a participação do Bosse Estoto. Veio parecer que veio aumentar o feeling, a emoção nos vídeos que estão a ser produzidos. Mais força, honra-la da minha parte. Olá Moçambique. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Este especial estamos a fazer. E para si, meu caro te lestrador, nos acompanha todos os dias aqui no canal Manguês TV. O canal S online da cidade da Beira é engajado no mundo de cinema. Estamos a trazer, sim, a série das Matapitas todos os sábados às 18 horas. E neste final de semana também há muita, 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 muita confusão ali. Há muita confusão. Há muito fogo. Há muito fogo mesmo neste episódio desta semana. E hoje estamos em novembro, sim, estamos em novembro. E nós prometemos trazer aqui vídeos que foram produzidos no mês de outubro, sim. Com o nosso bolso de toto, mandar um abraço aí a este jovem talentoso da cidade e também da província de Sofala. Estamos a falar do King Waras. Yes, yeah. Aquele jovem ali, um chocolatinho em pó. Beleza em pessoa. E nada mais, nada menos, trazemos também esta cota madoda. No mundo do teatro, estamos a trazer, sim, a Dona Kalemi. E temos a Mbuya Lu, exato, Mbuya Lu, uma das atrizes que está a fazer muito sucesso. Muita música boa na série das Matapitas. Estou na Garafa, Helena. Vocês conseguem aí, aquelas músicas que vocês andaram a pedir, a pedir. Então, Augusto Jack, seja bem-vindo ao nosso programa. Este espaço, sim. Toda sexta-feira nós vamos trazer uma coisa idêntica que esta, mas com a vontade de estar no programa. Primeiramente, saudar a todos que estarem conosco neste seguido momento. Dizer aqui o vosso jovem Augusto Jack, que é Mr. Love, o Cota Barbinha. Estou na Garafa. Estou na Garafa, Helena, Augusto, Jack, tudo junto, não tem como. Não tem como. E nós, incansavelmente, estamos a agradecer ao Augusto Jack, porque Augusto Jack é aquele jovem que nos cedeu o seu quintal, a sua casa, sim, para fazer alguns episódios da nossa série da segunda temporada das Matapitas. É uma série que está a ser muito quente, muito top. Augusto Jack, diga-nos um pouco como que sente-se, exato, por dar este apoio a estes jovens que estão a trazer muita pura diversão para as famílias moçambicanas neste período de pandemia. Primeiramente, dizer que eu me sinto muito feliz, porque é uma das coisas que eu queria fazer desde o princípio. Tudo que tem a ver com a nossa cultura, eu sempre gosto de dar aquilo que eu puder. As condições não são tão boas, mas se eu pudesse, daria mais. Me sinto muito feliz, feliz, feliz. Good, good, good. Vamos conferir, então, o primeiro vídeo. E nós voltamos aqui para bate-papo com o nosso Augusto Jack. Então, conferirmos este vídeo que foi feito mesmo na cidade da Beira, assim, na zona de Preia Nova, com King Juarez, Dona Kalene e Bosti Toto. Confira o vídeo e voltamos já. Guaro, guaro. Papá. Ok, eu vou ir para o mercado. Sim. Ok, eu tenho dinheiro de chique, já saiu. Aqui está por aqui. Ok, eu vou ir para comprar algumas beiras e carne de porco. Sim, papá. E eles não compram com o caprito. Porco. Sim, papá. Porque porco, mano, anima. Essa pessoa que não come porco, ou esses muçulmanos, porque o primeiro porco que cozinhou não sabia cozinhar. Sim, papá. Sim, está a perder, mano. Ok, faz girar. Não é, papá? Vou deixar. Vou deixar. Esse puto até agora está fazendo xixi na cama. Meu dinheiro há de pagar. Estou avisar. Ele está brincando comigo. Não está confundindo e pensar em seu familiar dele, né? Andar e levar meu dinheiro e não pagar, está mentira de me pagar bem. Estou avisar. Opa. Hoje, malo. Hoje, malo. Hoje, malo. Papá. Pode ir mais? Sim. Consegui. Ok. Consegui, papá. Muito bem. Vai pedir pipira aí. Pipira. Ah, quer pipira acabou, né? Sim. Exato. Aquele de limão já não... Vai, vai pedir, vai pedir. Hoje, já põe aqui. Quer pôr minha música aqui, ele tomou põe. Meu dinheiro há de pagar bem. Ou eu sou caleno e não sou... Vou de tratar hoje. Ok, let's go to lose it in this. Shit. Shit. Ixi. Ixi. Ha, ha. Hum. Segundo a mim, mamãe, não. Vem lá. Eu vou fazer isso. Lápido. Vou de tratar como se tivesse a dar comprimido. Andar a enganar e a mim, tem que procurar outra pessoa para enganar. Leva dinheiro, não paga. Está mentindo, irmão. Dinheiro vai pagar, vai pagar bem. Chique, galera. Papá, papá. Quatro-segaste por fazer alguém, você não quer mais Soldier? Não, 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 não. Não, não, não. É isso. Não, não. Espere, espere, espere. Vamos, espera. Infech, 20 anos. loi 24 anos. Não queira ir lá 24 anos. Isaac, Isaac! O que está acontecendo? Eu tenho uma dente para a tarde. O que? Mas você tem uma dente? Sim, eu tenho uma dente para a tarde. Eu não consegui falar, nem comer aqui. Eu não comi, mas eu não consegui falar. Eu tenho uma dente para a tarde. Mas eu tenho uma dente para a tarde. Eu tenho duas semanas. Mas eu tenho duas semanas. Eu tenho que ficar duas semanas assim. Eu tenho que fazer isso. Agora você está indo ao hospital. O que é, né? Foi? Agora você não está me respondendo? Não consegue falar? Nem comer, não consegue mais. Ah! Tá bom. Ok, vim levar o meu dinheiro. Eu só estou chegando e apanhando. Fazer o que? Ok, por senso. Obrigada, tia. Papá, já foi aquela tia? Já foi? Mano, não brinca comigo. Coloca a música aí. Uma pessoa sempre tem que ter saída. Eu sou como boca, mano. O nariz, quando para de respirar, a boca tira. Deixa o bicho, mano. Let's go. E aí? Ah! 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 Mas eu nem perguntei que dia vai me dar, hein? Ah! 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 Olha! E comprar mais outra cena? Ah! Ah! Me vai comprar mais. Uma caixa? Exatamente. Essa murcha não está a ver, bem? Isso é bom papal, vamos comprar. Ela vai comprar. Ouch, undes undes afiliou. Oh! Oh! Oh, aquela tia de figla está firmamento! Isso é que a mão de carava foi minha, hú! Aquela tia está firmada. Dona Calena, depois de como fala aquela tia aí, híti, hüh! Agora eu fui embora, nem sequer me perguntei a de me pagar que dia, pelo menos prometer um dia, depois me darei pouco a pouco, não é assim? Sim, é isso, te imagino, agora não pode falar porque está, como pode ter a ver, como está a situação dele, olha como ele está aqui. O que se passa, esse dente dele, não, ela não estava inchada do lado direito? Agora já está inchada do lado esquerdo? É do espírito. Espírito? Isso é verdade, é espírito. Não confunde, eu costumo ir desse lado, esse rapaz é eu. Afinal de contas, você fala, só não quero pagar o meu dinheiro, você me conhece, você, quero te avisar, e eu sou Kalene, quando eu me espalho ninguém, está ouvindo o vizinho responder, você é de me dar o meu dinheiro, ou eu vou te mostrar as minhas coisas, é melhor me dar o meu dinheiro. Afinal de contas, você está bem, André, cumprido e manda aqui, você sabe, sua mulher era boa pessoa, fazia dívida, você é sua mulher e pagava, fazia dívida. Olha, não estou falando da minha mulher, minha mulher, deixa descansar em paz. Olha, minha esposa! Apaga lá! Apaga lá! Minha esposa, pode começar descansar em paz. Você não pode dever confiar em eu, falar em sua mulher e começar a chorar, não custa, pagare minha dívida, está ouvindo, né? Adore ele, tia! Hã? Você está falando da minha mulher, esse aqui é o filho, está vendo essa cabeça, vai te dar uma cabeçada, toda ideia, cabalho! Cidade, essa é de acordo, menino! De acordo! Mas você, nice, anda, dever em pessoa, nice criança com cabeça grande, com fialidade... Vamos rir! Dona! Dona! Vou te dar cabeçada, tia! Uã? Feitiçaria o quê? Essa sua cabeça foi feitiçada, você! Chã! Ai ai ai, Augusto Jack, o que tem de comentar exato a este vídeo? Você presenciou um pouco de filmagem exato deste vídeo que aconteceu mesmo na zona do King Guaras? Share-up a todos aí, praia nova, pão, peixe, camarão que sai daquele lado aí, não vale a pena, meu! Augusto Jack! Primeiramente, é tipo, eu vi na verdade uma parte da gravação, só que era antes de ver, depois de você dar esse todo tempero no próprio vídeo. Ver agora, acho que foi emocionante, não contava, talvez poderia sair isso tudo que eu acabei de ver neste momento. Pois, pois, pois. Ah, me sinto muito emocionado e feliz em saber que esse é um trabalho que vem da nossa cidade. Eu estou muito feliz por isso. E não só, pra vocês verem agora, neste momento, tem muita multidão ali e tal, está aí acompanhando. Não foi fácil a gente fazer essas filmagens? Sim, 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 sim. Vejam só, a multidão que está aqui, ao redor, a presenciar este momento, nesta altura de pandemia, mas sim, conseguimos fazer isso. Não foi fácil assim, não foi fácil assim, mas conseguimos fazer com todos os procedimentos, de prevenção ao coronavírus. Augusto Jack, quanto à sua carreira, exato, e neste momento você lançou uma IP, o que diz sobre esta IP e qual é a sua análise que faz desde o lançamento até cá? Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus e a todos que têm me apoiado na divulgação dos meus trabalhos, dizer que esta é a minha primeira IP, mas como ser o meu primeiro bebezote, digo eu que só me sinto muito feliz em cada dia que passa, em cada noite, eu me sinto muito feliz em saber que o meu trabalho está sendo bem consumido, as pessoas estão a gostar daquilo que eu trouxe nesta IP. as pessoas estão a valorizar aquela que foi a minha inspiração, as pessoas estão a gostar daquilo que eu fiz, isso é algo que eu talvez possa me dizer que me sinto muito emocionado, estou sem palavras para descrever isso tudo, a não ser só sobre todas as noites. Estou na garafa, estou na garafa, estou na garafa, vamos dar um pequeno pulo, exato, vamos conferir mensagens, telespectadores que estão mesmo a acompanhar o programa, exato, estão a mandar mensagens nesta tela aqui, Manguejo TV oficial, Cidade da Beira, estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Nelly, gira aí as mensagens e voltamos já. E aí pessoal, eu sou o Nelson, desde já mandar um forte abraço ao programa Manguejo TV e a grande série que está a ser um sucesso, Mata Bitas, esta série me comove. Eu quero desde já dar os meus parabéns e os meus saludos ao programa, dizendo que está a ser um sucesso, eu estou na Argentina e assisto todos os dias este programa. Valeu Manguejo TV, Manning Nice! Olá pessoal, olá Manguejo TV, olá Matabitas. Aqui é Neymar Jesus, falo do bairro da Manguejo Mascarenha, Cidade da Beira. Dizer que acompanho a vossa série, acompanho o vosso programa, é super top. aconselho aos que nunca assistiram, nunca ouviram passar a série dos Matabitas, para que acesse já a TV Manguejo. É Manguejo TV, né? Ok, Manguejo TV, assim é que é. Dizer que o vosso programa é super top, gosto muito de vocês, gosto muito de vos acompanhar e continue assim, vai correr tudo. Boa tarde, vou dar algumas soluções para a Manguejo TV e a ser as Matabitas e que eu gosto muito do canal, do Manguejo TV e a ser as Matabitas. está acompanhado da parte da Zeira e é isso mesmo. Manguejo TV, o nosso canal. Muito bem, shut up, shut up. Mandar aí abraço a essa gente toda, Moçambique inteiro está aí acompanhar o nosso programa, está aí acompanhar este trabalho, sim, a mini série de As Matabitas. conferimos aí as mensagens, você também pode fazer isso, mande, mande para a nossa página do Facebook, segue a nossa página do Facebook, Manguejo TV oficial, tem lá o número do WhatsApp. Atenção, o número é só para assuntos, assuntos relacionados à novela. Nada pessoal, se vocês ligarem lá para falar com tal fulano, Augusto Jack, Bostitoto, Manuel, Binho, Yuna, Tabita, Johnny, não vai ser possível porque são assuntos só, só de produção. Então, Augusto Jack, Moçambique inteiro, até fora do país, está acompanhar este trabalho que você fez, estão aí a pedir, queremos aquele cantor, aquela música, quem fez, porque estão a sentir o produto que está a trazer. O que tens a dizer a este pessoal que está fora do país, que acompanha este trabalho lindo e pede este trabalho? É assim, na verdade, o que eu posso dizer agora, as palavras são poucas para poder agradecer e dizer a todos que ainda há muito trabalho ao caminho. Eu, na verdade, quando sinto um trabalho a tocar as pessoas, praticamente, irmão, não durmo. Eu sinto para tentar trazer algo que possa fazer com que as pessoas se admirem mais do meu trabalho. É que as pessoas não podem ver o Augusto Jack agora, de repente eu lançar um trabalho, e dizer, tchau, pensamos que talvez poderia trazer mais, percebes? Eu agora estou a trabalhar em algo em que as pessoas vão escutar e dizer que sim, senhor, passa a trabalhar. Mais uma vez, irmãos, aguardem porque há muito trabalho. A todos que estão acompanhando o meu trabalho, ajudem na partilha, ajudem na partilha, porque juntos somos mais fortes. Muito bem, Augusto Jack, vamos conferir o seu vídeo que foi mesmo na participação, exato, foi feita a música na participação do Wilson Oles, exato. Mandaram um abraço ao Cota, ao Madoda, exato, Wilson Oles. Vejam o vídeo e voltamos já. O projeto Mancilla Music. Augusto Jack, Wilson Oles, obra de base, bone track. 5 da manhã, tá me ligando e mano, queres o que? Se esqueceu que sou casado, né? Mano, tenho família. Viste bem a hora que ligaste, nem sequer tu analisaste. Se tava na cama, com a minha mulher. Tu nem vem a hora de me ligar. A qualquer hora, tá já ligar. Tá se esquecendo o nosso assunto. Já se esqueceu do combinado, é? Tu nem vem a hora de me ligar. A qualquer hora, tá já ligar, é? Tá se esquecendo o nosso assunto. Já se esqueceu do combinado, é? Ai, 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 ai. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Está me a criar problemas. Desse jeito nem vou aguentar. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Está me a criar problemas. Esse amor e nem vou aguentar. A culpa não é só dela. Logo no primeiro encontro, tinhas logo o que lhe dizer. Que és um homem comprometido. Não pretendes mais compromissos. É tarde. Agora é tarde. É tarde. É tarde. É tarde. Tarde demais. Tinhas tempo pra evitar. E fazer-lhe compreender. Teu coração já tem dono. 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 Por favor, não liga. Por favor, não liga. Está me a criar problemas. Desse jeito nem vou aguentar. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Está me a criar problemas. Desse jeito nem vou aguentar. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Está me a criar problemas. Desse jeito nem vou aguentar. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Por favor, não liga. Eu ia saber. Ouvir no Brasil. Está me a criar. Desse jeito nem vou aguentar. Vá você conseguir muito tempo não liga. Agradecer ao Shamir Filme pelo vídeo, ao Bontrack Studio, ao DJ Manquila pela Instrumental. E agradecer a toda essa equipe, irmão. Há muita gente envolvida neste único vídeo só. E nos fala sobre este look. É assim, irmão. É assim, irmão. Na verdade, só de agora tenho que agradecer a uma das agências que estão aqui a tentar manter o Augusto e o Jack ainda em forma. Esses chiquititos estão a ver aqui. E nós estamos ainda com a camisa... Sim, sim. Tenho que agradecer a GV Fashion. Estou sem palavras para agradecer a esta grande empresa, este grande homem, esta grande família, por tudo que estão fazendo por mim. As palavras são poucas para agradecer, mas dizer a todos que vamos, vamos, vamos todos, porque as roupas são mesmo de qualidade. GV Fashion, a marca que te inspira. A marca que te inspira. Sim. Muito bem. Agora vamos dar um pulo até zona do 6, sim, zona do 6, para conferirmos este vídeo feito mesmo por Boss de Todos, King Guaras, Mbyalu. Carga. Confira o vídeo e voltamos já. Música 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 de feio. Você é bonito. Eu não sei, esse aqui só poderia ser uma na parte só de levar dinheiro. Está vendo bem, senhora? Está ali vendo, né? Está ali vendo, mas falando sério. Sinceramente, vou te dar alguns golpes. Você não me conhece, ouviu, né? Vou te dar alguns golpes. Segura um pouco o capacete. Não te admito, ouviu? Você me conhece ou não? Chega mais perto para você ver os golpes. Você conhece Gatlin? Conhece Gatlin? Eu é que formei, Gatlin. Você me conhece? Eu não te admito, você. Não é sua mãe, é o quê? Eu vou te lavar a cabeça, eu. Vou te lavar a cabeça. Vou te lavar a cabeça. Você é pouco crazy, não é? Você é pouco crazy, não é? Não é sua mãe, senhora. Diz que lavar a cabeça. Traque minha cabeça. Sabe, você gostava de fazer também, você? Eu te disse, meu filhote. Não pode sair para a rua sem capacete. Eu não comprei esse capacete. Esse capacete aqui não é para você? Capacete sem multa, mamãe. Vou andar com ele como? Capacete sem multa, mamãe. Vou andar com ele. Capacete sem multa, mamãe. Vou andar com ele. É prevenir a sua... a sua beleza, filho. És demais e bonito. Quando passa, todo mundo cai. Exatamente. Tá bom. Da próxima, quando estiver para sair na rua, usar capacete. Entendeu? Não me façam gastar dinheiro em vão. Vamos para casa. O senhor, você não me conhece. aller? Vai ver qual é a.. Ixi! E epic veterans. Avizinho. Capacete nº 52! If os cotés, vende peças. Essa peça é Moçambique nua! Ixi que de ali? O ba! Esse senhor! Aquele jogo também caro para ser biti-bit, biti-bit cantor daqueles carros antigos, Insta notorious. Muito bem, voltamos, voltamos, voltamos. Augusto Jack, what about Dignissimi? O que está acontecendo? Quer dizer, o miúdo é tão bonito que a sua beleza atinge algumas pessoas e a mãe decide dar-lhe o capacete, e ele diz, mãe, vou andar com o capacete sem moto. Não, é que aquele capacete na verdade é para proteger a beleza, tá percebendo? Porque, como disse o boss de Toto, ele tem a beleza do outro planeta. É um extraterrestre, sem mais comer, vamos só conferir mais mensagens. Nesta tela estão a vir mesmo essas mensagens em todo o Moçambique, em toda a parte do país. Estão aí a vir essas mensagens, então vamos conferir e nós voltamos já. Olá Cidade da Beira, olá Moçambique, eu sou a Elisa Smudo, estou aqui para mandar um forte abraço sobre esta equipe de produção de banho e esteve pelo belo trabalho da série de mata-bitas que tem agradado a minha estar dos finais de semana. Os acompanho na Cidade da Beira, no primeiro bairro Makuti, na rua Jani Sigauki. Acredite, tem trazido muita animação, diversão e acima de tudo, muita aprendizagem. Beijos! Como é que é a família na boa? Aqui é o Ferran Show, a.k.a. Anjo Peni. Eu acompanho a série das mata-bitas a partir de Moçambique, Cidade da Beira, província de Sofala. Faço esse vídeo para saudar a todos os seguidores deste canal e dizer que esta série, esta novela, eu não perco por nada. Todos os sábados, a partir das 18 horas. O canal Manguejo TV, saudações ao povo beirense a partir dos pangar aqui todos os dias e principalmente de todos. Fique nas semanas, fique ligadinha aqui a este canal para assistir o melhor do entretenimento e muito humor. Sem deixar passar a programação série mata-bitas que todos os sábados a partir de 18 horas nos proporciona muitas cargalhadas. Manguejo TV, o melhor sucesso do povo beirense. Muito bem Moçambique, voltamos assim, depois de conferirmos as mensagens que estão sendo enviadas para o nosso canal, exato, para o nosso WhatsApp que está mesmo na página. Augusto Jack, exato. Estava falando um pouco sobre o que viveu-se, exato, no seu bairro, exato. É assim, na verdade, o que eu posso dizer é que se viveu é algo meio diferente daquilo que eu já vinha vivendo antes. Porque onde que se... Sabes, na gravação até você notou isso, porque tivemos muitos problemas, é que as pessoas também queriam participar, já queriam, tinha que estar aí. Exato, como podem ver na nossa tela. Sim, sim, havia muita confusão toda. Por este mesmo motivo, eu só tenho que dizer que... Ih, ah, me senti meio tocado, feliz e emocionado, tudo junto, irmão. Estou sem palavras exatas para poder descrever esse assunto todo. Exato, nós vamos fechar com o último vídeo. Sim, sim, sim. Exato, mas para já, considerações finais para todos os telespectadores, exato, para todos os seguidores que acompanham aí a sua carreira. Primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer a todos que têm apoiado o meu trabalho e mandar um forte abraço para as Matabitas, mandar um forte abraço para MC Uaruaru, que é o Chocolate em Pó, mandar um forte abraço para Buialu, a digníssima cidadã, mandar um forte abraço para o bostit top, o homem que está faltando 120 medicais na conta para chamar Júglam de Tu, com um style de 50 centis. E abraço para toda essa família, não se esquecer mesmo de Grande Manguejo TV. Irmão, a única coisa que posso te dizer é muita força no teu trabalho. Nós vamos dizer assim que se existissem três ou quatro pessoas com o mesmo coração que você tem, acho eu que alguma coisa poderia mudar em nós. Não estou a escovar, não estou a escovar porque estamos juntos aqui, mas estou a ser realista mesmo. Acredito eu que muita coisa poderia mudar em nós. Sim, porque trouxeste uma outra dimensão da nossa cidade. Pelo menos você conseguiu nos mostrar um outro talento, um outro lado em que nós não conseguíamos ver. E eu acho que o nosso trabalho vai a ler fronteiras. Para todos que estão acompanhando o meu trabalho, muito obrigado. A Grande TV Fashion, muito obrigado. Não se esquecer da minha assistente, a Eva Duarte, uma moça de voz de ouro. Acho que isso eu posso dizer que há muito trabalho ao caminho, há muito trabalho ao caminho. Quem se envolve com estrela, sempre fica também estrela, facilmente. Não se esquecer do grande, Augusto Jake, Facebook, Augusto Jake, Instagram, Augusto Jake Oficial. Posso deixar contato também, né? Também posso, eu vou aproximar aqui o Augusto Jake, podemos estar aqui juntos. Sim, sim, sim. Pode deixar o seu contato. Contato 84-69-44-42-9. Atenção, só para assuntos profissionais. É por ali. Xarabi para todo o pessoal ali que estão aí acompanhando o nosso programa. Esperamos nós, em todas as sextas-feiras, entrarmos cá para lhe trazer muita pura entretenimento. E sim, também, esta equipa toda que está aí a trabalhar para, sim, prometemos nós voltarmos a próxima vez. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, já está. Tchau, tchau. Augusto Jake. Tô na garafa. E eu criar meus patos, assim eu tenho que gritar para todo mundo ouvir e saber o quanto eu pego o cocô de pato. Todos os dias meus patos estão a sumir. Quando meus patos saem cinco, volta quatro. Quando saem sete, volta três. Para quê? Para quê? E eu vou viajar. E quando eu viajar, eu vou eliminar essas brincadeiras. Zona toda vai saber quem eu sou. E eu sou uma lupa. Não é uma senhora qualquer. Eu vou viajar. E quando eu viajar, essa pessoa vai saber o que fazer. Essa pessoa não sei se vai ter vida. Não sei. Vou para a Gorongosa. Vou para a Maraui. Eu vou tratar essa pessoa. Essa pessoa que está fazendo essa brincadeira na minha casa vai acabar isso. Vizinha. I just believe it. Vizinha. Vizinha. Como você vai para onde, assim? Why are you going? Vou viajar. Mas, vizinha, está a viajar para a Gorongosa. Diálogo primeiro, vizinha. Deve consultar o vizinho, viu também, meu pato? Agora, tem que eu ir para a Gorongosa. Vizinha me consultar o vizinha. Vem cá. Let's go. Quer dizer, come here. Machina o quê? Vem cá. Machina o quê? Você não me faz atrasar minha viagem. Não, vizinha. Não me faz atrasar minha viagem. Vizinha, aqueles grongos eram me dando em pesmeira. Ontem eu estava a bater papo aqui, então o seu pato vem acompanhar a comprar conversa. Ai, just believe it. Não precisa ir para a Gorongosa. Can't believe it. Afinal, é você que está a fazer limpeza na minha capoeira? Nada, vizinha. Eu só estava a bater papo. Ai, não é, Fabi Floyd. Para ir para a Gorongosa, para o quê? Não precisa. Mas você, afinal, você é um bava da zona, né? Batacuinho de pato é você, não é? Você está a fazer isso comigo por quê? Com suas cerolas parece trofoada, não tem vergonha? Quer abar meu patinho para quê? É você que está a fazer limpeza na minha capoeira? Esse pato gosta muito de bater papo comigo. Gosta muito de bater papo contigo. Fala a sua língua. Fala a sua língua, esse pato. A perneta está reparado. Está reparado. Repare esse lado. Repare esse lado, ok? Você não tem vergonha? Está aqui, mulher. Não precisa ir para a Gorongosa. Mas, Jambene. Não precisa ir para a Gorongosa. Não precisa ir para a Gorongosa. Não precisa ir para a Gorongosa. Você ia devolver cada pato que você recolheu na minha capoeira, você idiota. Seu louco. Agora sim, vizinha. O que está ali? Pois arropada não pode comer mais. Pois arropada não comer porque não é meu patinho, não é minha criação, seu idiota. Vá cabundo. Você ia ver você. Seguenamba que você ia levar aqui na beira você, qualquer tratamento que ia fazer, idiota. Da merda. Você vai roubar do meu pato? Vá roubar do meu pato? Todo suco pato, esse? Idiota. Não. E agora sim. Agora sim. O nome damos. A gente quer ir para a 피200. Não precisa ir para o seu destino. O homem não está aqui. Agora sim. Seguenam. A gente precisa ir para a Glonya. Para um auxílio. Para um auxílio. Pra um auxílio. Para um auxílio. Para um auxílio. Para um auxílio. Tchau, tchau.